Muito bom dia a todos e ainda consigo subir, sem ser pelos degraus. É para mim, como devem imaginar, uma satisfação muito grande poder estar aqui nesta sala cheia para nós revisitarmos de novo, depois de alguns anos, aquilo que se faz de melhor na ciência, na tecnologia e em todas as áreas do conhecimento em Portugal. Como sabem, estas reuniões foram interrompidas durante alguns anos com esta densidade e eu, segundo aquilo que o Carlos Salema disse, vai ser muito difícil para muitos de vós escolherem quais são as sessões a que querem assistir. Aliás, eu recomendo sempre que vão assistir às sessões em relação às quais saibam muito pouco, quer para ver se aprendem alguma coisa. É o que eu vou fazer, porque toda a minha vida tenho defendido a ideia de que é precisamente nas áreas de fronteira, entre os domínios do conhecimento, que aparecem as perguntas mais interessantes, as perguntas mais difíceis e os projetos mais satisfatórios para aqueles que os querem desenvolver. Conhecem-me de outras lites, eu agora estou no Parlamento. Espero que a presença no Parlamento sirva para continuar a dar apoio ao conhecimento como base das políticas que são desenvolvidas em todas as áreas. Obviamente que eu não sou competente em todas elas, mas na Comissão de Educação e Ciência temos pessoas, algumas muito dedicadas a esta área de interesse óbvio para o presente e para o futuro em Portugal. Queria-vos dizer que foi para mim um enorme gosto também poder participar neste, ter sido parte deste projeto do Ciência 2016, porque também me liga de uma forma quase contínua com aquilo que tinha sido o legado que o nosso Ministro Mariano Gago nos deixou. Foi e será sempre para mim uma honra poder continuar a lutar exatamente pelos mesmos valores que ele lutou, não só em Portugal, não só na sua Universidade, mas na Europa e pelo mundo inteiro. Felizmente temos nesta altura um Ministro que segue as suas pesadas e, portanto, estamos no bom caminho. Por outro lado, também podem crer que esta legislatura é uma legislatura que apoia, sem qualquer dúvida, tudo aquilo que tem a ver com o conhecimento para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais construtora daquilo que são o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.